Olá galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou te ensinar a comprar XDC pelo celular É isso mesmo, vamos lá Veja como é fácil Primeiro você tem que ter cadastro na Kucoin Link na descrição Tem que ter cadastro na Binance Pra você estar mandando dólares lá pra Kucoin Ou diretamente pela Kucoin mesmo Você cadastrar seu cartão de crédito Mas se você não se sente seguro em fazer isso Então faça pela Binance Eu faço pela Binance tá pessoal Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço Vou entrar aqui na Binance Vou logar aqui Aí aqui ó, tem a opção de cartão de crédito e débito Já vou entrar aqui ó Vou fazer aqui pra vocês verem Vou colocar aqui o USDT Tá aqui Vou mandar aqui 100 reais tá Continuar Aqui ó, ele vai selecionar o meu cartão de crédito Tá oculto né, claro Você vai colocar o seu cartão aí Ou você vai transferir fazendo Pix Tem vídeo aqui ó No canal mostrando como mandar reais Via Pix Aqui em cima ó Aqui em cima Do lado direitozinho O cardzinho aqui em cima ó Pronto Agora eu vou confirmar aqui ó Confirmar Aqui ele vai me pedir o código de segurança Vou colocar do cartão E confirmar Aqui ele me mostra um resumo E clica em confirmar Dá essa mensagem de erro Pessoal Mas confirma Olha só Tá aqui ó Já recebi até a mensagem do cartão aqui ó De que foi feito o depósito Tá E aí você vindo aqui também Ó Em detalhes Você vai ver ó Que deu certo ó 100 reais sucesso Eu não sei Deve ser bug aí da Binance Eu não sei o que acontece ó Vou vir aqui na minha carteira E vocês vão ver aqui ó Que agora já tem aqui ó Tá aqui ó O que que cai ó De 100 reais Cai esse valor aqui ó De 94,71 É taxas né Que a gente paga aí De administradora de cartão Então tá Já tem um USDT aqui na Binance Agora eu preciso mandar lá pra KuCoin Então eu vou entrar aqui na KuCoin Siga esses passos aí Que não vai ter erro Tá pessoal Entra aqui na KuCoin ó Aí aqui na KuCoin eu espero Vou logar aqui né Claro Vou clicar aqui Aqui vou iniciar a sessão ó Iniciar a sessão Vou colocar meu dedinho aqui ó Pronto Já tô logado ó Vocês já podem ver aí ó Já tô logado Meus dados aí Vou vir aqui em ativos ó No canto inferior Ativos Vou colocar aqui ó Depósito Marca aqui ó Depósito Vou marcar aqui ó USDT E aqui já está a minha carteira de USDT da KuCoin Vou marcar aqui ó TRC20 Que é a rede da Tron E vou clicar aqui em copiar Copiei já o endereço da minha carteira da KuCoin Agora vou voltar lá na Binance Vou clicar aqui na Binance Vou clicar aqui na Binance em carteira E aqui aparece as moedas que eu tenho Vou entrar aqui em USDT Vou clicar aqui em saque Vou colar o endereço da carteira da KuCoin aqui Vou marcar aqui na rede Ó Ela mesmo já achou a rede da Tron TRC20 Vou marcar aqui ó Máximo Tá pessoal Máximo E vou clicar aqui em saque Confirmo E aqui ele vai me pedir os dois códigos de segurança Isso é normal Um do e-mail e outro do SMS para o seu celular E clico em enviar Prontinho Já foi feito aqui o meu saco Está sendo processado Vocês estão vendo aqui ó Processing Processing Clico aqui ó Já vou ver aqui o Processing Então galera olha só Agora vou dar uma atualizada aqui ó Vocês já vão ver que não tem mais as minhas USDT Por quê? Porque a transferência já foi feita Já foi feita a transferência Agora vamos lá no site da KuCoin Vamos voltar aqui E vamos ver se já caiu aqui ó Olha só pessoal Já caiu aqui ó Já caiu aqui o saldo ó Em USDTs ó Caiu R$17,71 Tá aqui vocês podem ver ó R$17,71 Um detalhe aqui da KuCoin Que quando a gente faz transferência para cá Ela vem para essa conta principal E a gente precisa mandar para a conta comércio Para poder estar negociando ela e comprando o XDC Então vou clicar aqui no menu transferir Vou clicar aqui em USDT E aqui ele me pergunta para onde eu quero transferir ó Eu vou transferir da conta principal para a conta negociação Correto? Beleza Aí aqui no cantinho aqui ó Eu clico aqui em cima ó Ele mostra todos os USDTs que eu tenho Para transferir eu clico aqui em confirmar Olha só vocês podem ver que saiu da conta principal Zerou e agora agora está na minha conta comércio Pronto agora já posso comprar a minha XDC Onde que eu vou? Eu venho aqui em troca Tá vendo? Aqui ó no menu trocar E aqui ó já está até aqui ó XDC Mas se não aparecer para você Você clica em cima aqui ó E procura ó XDC E aqui ela aparece para comprar com SDT e com Ethereum Aí você clica em USDT Aqui ele vai perguntar Como que você quer comprar? Olha só Eu gosto de comprar quando eu estou fazendo o vídeo Market Order né Que é preço de mercado Então eu vou clicar aqui ó Vocês estão vendo onde está limite Você clica Aqui você escolhe mercado Confirma E aqui ó Você vai marcar nas porcentagens 100% Que é tudo que você tem de dólares E clica em comprar Coloca a sua senha de saque Que você criou na hora do cadastro E pronto Você já comprou XDC pelo seu celular Quer confirmar? Clica aqui em ativos E você já vai ver que agora aqui o saldo ó 276.325 DXDC Viram só pessoal? Como é tranquilo Como é fácil É assim que você vai fazer para comprar pelo celular Então pessoal Espero ter ajudado vocês Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau